Ela quer fumar o verdão, ela quer fuder então vem e forte Joga essa bunda GG2L que te deixa forte Deu uns dois no meu verdão e tomou uma bala love Ficou toda emocionada quando avistou o pai de Glock Sua safada jogando cabelo, carinha de santo esconde seu desejo Com os olhos puxados um pouco vermelho Tapa na bunda, linguada no grilo, que safado Eu vou fuder no pedo, que safado Ela quer fumar o verdão, ela quer fuder então vem e forte Joga essa bunda GG2L que te deixa forte Deu uns dois no meu verdão e tomou uma bala love Ficou toda emocionada quando avistou o pai de Glock Sua safada jogando cabelo, carinha de santo esconde seu desejo Com os olhos puxados um pouco vermelho Tapa na bunda, linguada no grilo, que safado Eu vou fuder no pedo, que safado Eu vou fuder no pedo, que safado Eu vou fuder no pedo, que safado Eu vou fuder no pedo Olha como ela é, safada e aquilo tudo No morro vou macetar, vou botar nela tudo, tudo Uma marra de patricinha e famosinha no Instagram No direct me mandou foto da marca sem sutiã Ela quer fumar o verdão, ela quer fuder então vem e forte Joga essa bunda GG2L que te deixa forte Deu uns dois no meu verdão e tomou uma bala love Ficou toda emocionada quando avistou o pai de Glock Sua safada jogando cabelo, carinha de santo esconde seu desejo Com os olhos puxados um pouco vermelho Tapa na bunda, linguada no grilo Que safado, eu vou fuder no pedo, que safado Que safado, eu vou fuder no pedo, que safado Que safado, eu vou fuder no pedo, que safado Eu vou fuder no pedo, que safado Eu vou fuder no pedo É Big, é Big, é Big E O comando da putaria é ele mesmo, porra É o Big J, caralho O comando da putaria é ele mesmo, porra A CIDADE NO BRASIL